Antes de começar o vídeo, quero te apresentar um aplicativo incrível, MetaTV. Com ele você simplesmente terá todos os streamers em um só lugar. Netflix, HBO Max, Disney e muitos outros. Você terá acesso a canais ao vivo, filmes, séries, animações... Mano, esse aplicativo é incrível. E se você tá se perguntando se tem Beyblade, tem sim. Baixe o MetaTV. Ao entrar no aplicativo, você precisará inserir um código. Esse código vai tá aí nos comentários fixados. Ao colocá-lo, você ganhará um dia grátis. E se você se cadastrar no aplicativo, você ganhará mais dois dias grátis. Ou seja, você terá três dias grátis no aplicativo. Não perde tempo, amigo. Baixe e teste o aplicativo MetaTV. Alguém que fica tão confiante com uma única vitória não vai conseguir. Eu nunca vi o Valt assim, desse jeito. O que a gente pode fazer pra dar uma animada nele? Aí, Toco. Mika. Posso perguntar uma coisa? O que é? Mandei muito mal. Aham. Hoje resumirei o segundo episódio de Beyblade Burst. Onde vemos o quão pesado Chu treina. E também vemos o revanche do chefão contra o Valt. Fica comigo até o final do vídeo, pois te mostrarei tudo com detalhes. Só um minuto. Você tá sabendo que nossa meta é o I-100K, né? Então já se inscreve aqui no canal. Assim você não perderá nenhum dos vídeos de Beyblade que eu lançar. E mano, a qualquer momento do vídeo eu te falarei uma palavra. Três de vocês que comentarem essa palavra vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então caso queira um salve, preste bastante atenção no vídeo. O episódio começa com o Valt todo feliz e bagunceiro. Irritando sua mãe que manda ele ir para a escola. Lançamento impetuoso! Valt, o que você tá fazendo? Você vai se atrasar para a escola. Para com isso já! Nossa mãe, o que foi? O Toco e a Nika foram para a escola já faz um tempão. O que? Eles já foram! Eu preciso ir, tchau mãe! Então vemos Valt correndo para chegar a tempo na escola. E lá ele encontra o chefão. E fica o zoando por ele ter perdido a última batalha. Sai da frente! E ele chega na zona de segurança! Não acha que está um pouco cedo para passar vergonha? E pensar que perdi para você na frente de todo mundo. Ai, que vergonha! Foi um jeito muito legal de vencer, não acha? Qual é? Tem que admitir, foi perfeito! É isso mesmo! Eu ganhei de verdade com uma vitória por eclosão. Despedacei seu rock d'avô! Sorte de principiante! Isso não te dá o direito de se acabar! Valt está deixando a vitória subir a cabeça. E ainda chega uma galera para bajular o Valt. Até o diretor aparecer. Ei, Valt! Valt, nós vimos sua batalha ontem. Vitória por eclosão! Impressionante! Não deviam estar na sala de aula? Já estamos indo, senhor! Pense num momento feliz! Depois disso, vemos que Valt continua irritante. Se achando por conta da vitória que teve em cima do chefão. E no fim, vemos o Xu e seu treinamento pesado. Próxima rodada, um novo campeão! Derrotei o chefão! Ninguém nunca vai esquecer! O humor do Valt está nas alturas hoje. A vitória faz isso com as pessoas. Isso já está ficando chato! Eu sou que nem uma cebola! Tenho muitas camadas! As pessoas têm sentimentos, sabia? Galera, segura a onda! E aí? Silêncio, por favor. Foi mal. Let it rip! O Valt inventa de se achar perto do Xu e acaba sendo humilhado por ele. Bem que Valt estava precisando de alguém que baixasse a bola dele, né? Pra mim! Estou indo para o lado dos vencedores! Por que você está tão suado? Porque eu estou treinando com o meu bem. Faz tempo que você está treinando? Eu não sei. Umas duas horas. Sim, essa! Ah, cara! Isso quer dizer que eu tenho que focar! Eu vou encarar! Vai ser tranquilo agora que eu tenho o necessário pra alcançar o nível mais alto! Eu duvido. Beyblade é muito mais difícil do que você pensa. Alguém que fica tão confiante com uma única vitória não vai conseguir. Era pra você ficar do meu lado! Nossa, como esse moleque gosta de gritar! Eu vou ser campeão! Você vai ver! E depois disso, Valt vai mostrar seu lançamento impetuoso pra galera. Onde, como sempre, ele se acha falando que derrotaria até o Spryzen do Shu. E ficarão todos surpresos com meu todo poderoso lançamento impetuoso! Let it... Olha! Tá mudando de direção! Tá voltando! Agora eu posso destruir qualquer Bey que eu encarar! Poderia ter detonado o Spryzen do Shu se eu quisesse! Então o chefão desafia Valt para uma batalha. Ambos os Bladers giram seus bays e a batalha começa. Ei, Valt! Eu te desafio pra outra batalha! Claro, vamos nessa! Vê se toma cuidado! Não vamos pegar leve com você! Primeira batalha! Prontos? Let it rip! A batalha começa com Valt usando seu lançamento impetuoso. Porém, alguma coisa sai errado. Lançamento impetuoso! Vai precisar de sorte! Quê? O que tá acontecendo? Tá batendo na lateral! Valt se desespera. O Valtriek vai em direção do Roctavor e acaba sendo eclodido pateticamente. Não, não, não! Valtriek, qual o problema? Arrebenta! Ganhar por eclosão é sempre tão bom! E mano, finalmente Valt cai na real. Onde ele reflete sobre as palavras do Shu e fica completamente arrasado. Seu lançamento impetuoso é uma piada. Entende agora que ontem foi pura sorte? Eu não tô acreditando. Alguém que fica tão confiante com uma única vitória não vai conseguir. Acontece que a sua nova manobra é muito inconsistente. Eu não acredito que perdemos. Vemos Valt muito triste caminhando pela rua. Onde ele pede a seus irmãos que sejam sinceros. E pergunta se ele realmente mandou muito mal. Eu nunca vi o Valt assim desse jeito. O que a gente pode fazer pra dar uma animada nele? Aí, Toco. Mika, sejam sinceros. Mandei muito mal. E no fim, Valt começa a correr que nem um maluco. Falando que ele precisa treinar. O que eu tava pensando? Eu tenho que treinar! Cara, se você não tem condições de comprar Beyblades originais. Mas quer ter Beyblades de qualidade que venha com as peças corretas. Dá uma olhada na descrição. Lá você saberá onde achar esses Beyblades de marca Flame. Sem frete e muito barato. Não perca tempo e garanta já o seu. A palavra que você deve comentar para ganhar um salve no próximo vídeo é incrível. Simples assim. Três de vocês que comentarem a palavra incrível vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo. Comente incrível e boa sorte. Caso queira assistir o vídeo onde eu te mostro o resumo do episódio em que Valt tem sua primeira batalha contra o chefão. E Valt e Shu fazem uma promessa de se enfrentarem na final do torneio. Para assistir basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado para o vídeo. Ou você pode assistir o vídeo onde eu te mostro o episódio em que Valt e o chefão se enfrentam no torneio. Onde Valt tenta imitar o Shu para vencer essa batalha. Para assistir aperte no card que está aparecendo agora. Mas dito isso, até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto